Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Receitas da Japa. E como prometido na semana passada, hoje eu vou te ensinar como cozinhar aquele macarrão caseiro que a gente fez. E de quebra eu vou te ensinar uma receita simples, rápida e muito saborosa. Aquele famoso menos é mais, macarrão com manteiga e sálvia. E aí, bora cozinhar? Vamos começar fazendo o nosso molho de manteiga. Na frigideira, coloque a manteiga gelada e ligue em fogo médio. Aproveite para temperar com um pouco de sal, pimenta do reino e as folhas de sálvia frescas. Assim que toda a manteiga derreter e as bordas começarem a ficar douradas, a famosa manteiga noizete, pode desligar e agora vamos preparar a massa. A conta de macarrão por pessoa é 100 gramas de macarrão cru. E para cozinhar, a cada 100 gramas de macarrão, 1 litro de água e 1 colher de sopa de sal. Agora com a água fervente, coloque o macarrão para cozinhar e deixe até o ponto al dente. A nossa massa aqui vai ficar de 2 a 3 minutinhos no máximo. Enquanto a nossa massa cozinha, aproveita esses 2 minutinhos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ser avisado sempre quando tem novidades por aqui. E olha que essa temporada vai vir muita coisa boa. Macarrão no ponto, pode trazer um pouco da água do cozimento. Acrescenta um pouco da água. Aqui nós vamos formar uma emulsão da água do cozimento, da manteiga e do amido que tem na massa. Esse molho vai envolver bem a massa do macarrão. Desliga o fogo. Hora de empratar. Finalize com queijo granapadano. E aí gente, o que acharam da nossa receita de hoje? Uma receita simples, fácil e o melhor de tudo. Um clássico feito em 5 minutos. E se você fizer esse prato, não esqueça de me embarcar e seguir nas redes sociais. Espero você na semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend